Bom, mas agora vamos lá, vamos conhecer mais um daqueles projetos que dá o orgulho de falar. É o da APAC, a Associação de Promoção e Assistência Comunitária de Birigui. Um trabalho que proporciona atividades para a garotada em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, vai, oferece muita coisa boa para os adolescentes não ficarem nas ruas, porque a gente sempre fica batendo nessa tecla, né? Não deixa as crianças na rua, não deixa. Vai para um projeto social, vai praticar esporte. Então, isso é importante que você que está vendo o nosso programa acompanhe nesse momento com a gente. Pode rodar, vamos lá. Este é Alisson, um menino sonhador que descobriu diversos talentos por meio das atividades desenvolvidas na APAC, Associação de Promoção e Assistência Comunitária de Birigui. Aqui, os adolescentes são convidados a serem cidadãos do bem e a não se envolverem com os perigos das ruas, como drogas e criminalidade. Estou aqui com o Alisson, que eu fiquei sabendo que faz todas as atividades aqui da APAC, é verdade? É verdade. Quais as atividades que você faz aqui, só para a gente recapitular? Faço capoeira, dança, música, exercício físico e jogos. E você acha que aqui você está livre de alguns perigos das ruas, como as drogas, a violência? Estou. É, porque aqui eu aprendo bastante, então não tem como eu fazer nada de errado lá fora. A APAC atende crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos de idade. Por aqui, o propósito é sempre o mesmo, dar opções positivas para a garotada do bairro Quemil. A Roseli, gente, ela está coordenando aqui a associação há 10 anos já, né? Muito chão pela frente, né? Sim, sim. Nós iniciamos esse trabalho aqui há aproximadamente 10 anos. A gente trabalha com adolescentes em situação de vulnerabilidade, ofertando oficinas, né? A gente atende adolescentes de todos os bairros aqui do entorno. A nossa meta de atendimento é de 50 adolescentes, mas atualmente a gente já ultrapassou a casa dos 70 adolescentes, porque a demanda é grande, assim, a procura é muito grande. E para a senhora, como que é fazer parte de um projeto assim? Ah, é gratificante, é muito gratificante, porque você vê que são adolescentes, assim, que carecem de muita formação, informação. Então, isso gratifica bastante. Por aqui, encontramos muitas pessoas que acreditam no poder transformador do esporte e da cultura. O professor de capoeira é uma delas. A capoeira, ela ajuda muito nessa questão da disciplina, né? E a gente trabalha a nossa arte, a arte brasileira, né? Uma arte generalmente brasileira. Isso contribui muito para a valorização da nossa arte. A aula de dança também faz muito sucesso entre os adolescentes. Você acha legal para um adolescente estar se expressando corporalmente? A dança é bacana? Sim, é muito bom a dança, ainda mais é bom para a saúde, né? É bom para se aliviar mais, é dança muito bom. Alivia o estresse e ainda dá para perder calorias, né? Sim. Toda mulher gosta. É. E me fala, é difícil? Não, não é tão difícil. Ensina um passinho? Sim, ensina um pouquinho. Sim. Você acha que dá para aprender legal? Dá. Então vamos lá. E aí, Daniel? Daniela, a Daniela aqui é professora, tá, gente? Foi bem? Foi, claro que foi. Foi ótima. Quebrei o galho? Quebrou. E é bem assim mesmo, né? A dança é contagiante e com certeza os adolescentes adoram. Eles adoram. Eles adoram dançar. A dança contagia. É muito gostoso mesmo. Se expressar, o movimento é muito bom. Alivia todo o estresse. Alivia todo o estresse. E não para por aí. A garotada também desenvolve o raciocínio e as habilidades em joguinhos como uno, dama e tênis de mesa. A APAC, para mim, eu gosto muito de vir aqui todos os dias, de segunda a sexta. Eu faço quase todas as atividades. Algumas é difícil para mim, mas eu gosto de tudo. Prefiro vir aqui do que fica na rua. Estelene, me fala um pouquinho sobre o que você vê de legal aqui. A atividade, os cursos que faz, escola de dança, informática que vai ter ainda, academia para deixar seu corpo em forma, físico bom. Várias coisas tem, né? E quando o assunto é cuidar do corpo, esta galera sabe bem como fazer. Aqui neste espaço, uma mini academia foi montada para os alunos trabalharem em condicionamento físico. E olha só, por aqui, não tem preguiça. Vou conversar agora com o Paulo, que eu fiquei sabendo que ele é apaixonado aqui pela academia. Por que, Paulo? Ah, por causa que também pela estética, que é bom, principalmente na minha idade, começar a focar na estética. E na saúde também, porque eu sei que vou ter um corpo, condicionamento físico bom e ter uma saúde boa. As atividades aqui, tem feito a diferença na vida deles? Ah, com certeza, com certeza. A gente tem, assim, muitos que retornam aqui e relatam, né? Que se encaminharam, que muitos que saem de companhias que usam drogas e deixam de usar. Muitos relatos a gente tem. 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 Obrigado.